De fora, tem igreja que está cheia do que a vida fez, tem igreja que está cheia do que a propaganda tem lá. Isso é igreja cheia e está no mundo, está na hora que a igreja te cheia do que vem das caminhas de Deus. Deus faz isso, agora, nenhum anjo é cheia do que está dentro de Deus, agora, agora o motivo do que o diabo te odeia, Deus for de novo é você, ah, de novo gosto. E ele disse assim, para terminar, eu vou dar algo para você, e o que eu vou te dar, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Eu só vou fazer um gesto, quem entender e ler Bíblia, vai confiar. Deus pede e olha para o homem e diz assim, bom, não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntora, para que esteja muito diante dele. E tem uma coisa, vou te dar uma coisa de longe ou não mais. Eu vou dar para essa mulher e para esse homem, a capacidade de crescer e se multiplicar. Crescer e multiplicar. Já era para você, se dando uma coisa. Crescer e multiplicar. Já era para você, se dando uma coisa de novo. Crescer e multiplicar. Anjo, não se multiplica. Não se multiplica. Ser afim, não se multiplica. Não se multiplica. Mas eu e você, qualquer um serão. Desculpa e a gente se vinha. Eu quero que você glorifique a Deus comigo por um homem. Aleluia, eu quero que você, com a mão e com a grada, com o medo de qualquer um, e com a terra, diga parabéns por seu lugar. Expresse parabéns por seu coração, pelo que Ele fez por você. E se preste para Deus a sua gratidão Porque eu não sei se ele tem o seu rostinho Eu não sei se ele sonhou do meu ouvido Mas você diz por mim que ele sonhou do meu ouvido É para mim que a paz se se olhou e não quer se escutar A sua voz, faz por mim que ele tem os seus olhos É para que você pudesse enxergar Não sente paráquio, não lembra que o olho aqui É para você ter recebido a sua glória O diabo viu tudo isso E o diabo olhou para o nome e disse assim Eu vou acabar a sua glória Eu vou destruir esse homem Esse homem tem coisas que eu nunca tive E aí ele deu a sua alma Ele veio à terra, não, ele estava aí Ele conversou com ela Uma mensagem forte para jovens A diferença das duas árvores que estavam lá Uma árvore com frutos de duas espécies Bem minimada Chamada de conhecimento da árvore É a percussão Mas tinha uma outra árvore Chamada árvoreada Não é um caso que eu não vou fazer com isso dela Mas ela vai Multiplicada pelo diabo Come do fruto Após o momento Faz algo pior Transfere para o esposo Passa para o esposo Assim que ela passa para o esposo Estou dando início no final da mensagem Assim que ela passa para o esposo O diabo se apropria do ato de desobediência A desobediência consuada O juízo de Deus desce E a primeira coisa que acontece É a mais viva da Bíblia Que suscita lágrimas É que o diabo de quem é o homem É o primeiro a deixá-lo Mas no capítulo 13, versículo 9 Deus se prontifica E é o primeiro a se levantar E que é o encontro do homem É o primeiro a se levantar Deus viu na terra Ele tem autorizado E encarado perto Em Cristo Anda a criação do dia Diz Abraão Abraão A outra volta A criação do capítulo Abraão 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 A criação do capítulo Escondida Deus chorando Não é o capítulo Diz Abraão O que é o capítulo Ele diz A mulher que me desce Me deu o fruto Que você me esbara Para mim E disse o Senhor Ele não é E ela disse a serpente Minha irmã E eu comi no fundo e o senhor disse que não era para comer E o senhor disse que era para comer Volte aqui Para que ela faz para ele falar Eu te conheço Você é aqui de novo Imagina ela tem um sorriso assim Diz assim eu não disse Que frustraria o seu plano também na terra Eu tentei frustrar os céus e criou eles na terra Agora eu vim aqui e frustrei o seu plano na terra também Deus olhou para ele Se eu for esse negócio eu vou ficar bravo Deus olhou para ele e disse assim Mas você não entende né Você é bem chulo Você é bem cabeçulo Esse escala tem que ir na noite Eu vejo Eu sei Todas essas coisas E sabe de uma coisa O que você fez Só um homem Só abriu para ele Uma promessa Por isso a de entre ti E a tua semente Essa diferente E a mulher Te verá a minha cabeça Diga comigo Eu tenho Uma promessa Essa promessa Essa promessa Seu filho Essa promessa Sua casa Que promessa Você geração eleita Você tem a fé Acordado por Você tem as estrelas que ele encontrou no céu Agora olha aqui Deus está cantando a primeira profecia da Bíblia E a primeira profecia da Bíblia Sabe o que Deus fez Aqui nessa promessa Eu vou falar devagar Se você entender E agora eu vou ficar muito feliz Deus está olhando para Ela De Eva Deus olhou para Abel De Abel Deus olhou para Enes De Enes Deus olhou para Sete De Sete Deus olhou para Alameque De Lameque Deus olhou para Enoque De Enoque Deus olhou para Noé De Noé Deus olhou para Jefe Para Se De Se Deus olhou para Ébe De Éber Deus olhou para Abraão De Abraão Deus olhou para Ismael e Isabe Deus olhou para Isabe Deus olhou para Jacó De Jacó Deus olhou para Seus doze filhos Dos seus doze filhos Deus olhou para Judá De Judá Deus olhou para Ruth De Ruth Deus olhou para Boaz Deus olhou para Ti De Judá Deus olhou para Josué Josué Deus olhou para Raab Deus olhou para Ruth De Boaz, Deus olhou para Gessé De Gessé, Deus olhou para Davi De Davi, Deus olhou para duas pessoas Daniel, o filho de Davi E Salomão Deus olhou para Paulo De Paulo, foi o nosso Dezessete reis de Jornal Dezessete reis de Jornal Deus olhou para o Caça O Sábado e o Isabel O Sábado e o Isabel O Sábado e o Maria O Sábado e o Isabel Deus vai iniciar a sear O meu filho Não vai nascer O que eu quero Quando Deus olhava para Israel Deus estava olhando para a promessa Que ele fez na Abraão De nada de linda da terra Sua descendência Terra, sangue, terra, vida Terra, homem Agora eu estou de esquerda Mas eu tenho uma outra promessa Para você Olha para o céu Se você puder Contar as estrelas do céu Abra o de Senhor Com sacrifício Assim será A tua posteridade Terra, Israel Posteridade e igreja Igreja